Salve Andarilhos, hoje eu vou mostrar para vocês uma linha de vida vertical temporária. Geralmente quando falamos em linhas de vidas temporárias, falamos de cordas, falamos de cintas e falamos também da habilidade das pessoas de fazer algum tipo de nó, colocar algum tipo de dispositivo mais complexo. Então, pensando na realidade da maior parte dos trabalhadores que tem um conhecimento mais básico sobre equipamentos e sobre os trabalhos, é importante avisar que existem equipamentos totalmente prontos, totalmente preparados para que qualquer pessoa possa fazer a instalação. É o caso do Urban Group Rescue da Scalotec. Então, é um dispositivo que já vem com a linha de vida, com o ponto de ancoragem e com o anti-quedas. A instalação dele é muito simples. Estou cheio, quero a escada, busco dois pontos e pronto. A linha está feita. Não tem nenhum segredo, é somente isso. Mas, vamos voltar em um lugar mais alto, para ficar bem evidente como é simples. Bom, se eu vou utilizar isso para descer, eu já prendo ele no local correto. Então, o anti-quedas fica preso no meu ponto de retenção de quedas, no peitoral. Agora, aqui eu posso guardar a linha de coragem. Se eu vou subir, eu preciso de uma corda de progressão. No Brasil, é chamada de talabarte. Talabarte de progressão. Muitos devem estar se perguntando, Oh, Davidson, mas você tem um causteio aí, por que não usa? Causteio não é talabarte de progressão. É um acessório para acesso por cordas. Por favor, não confundam essas coisas. Caso vocês tenham dúvidas sobre o causteio, para que serve, ou talabarte, acessem também o canal Controle Acima, do Pago CA. É um canal excelente, vai passar muitas informações pertinentes ao trabalho em altura, acesso por cordas e resgate. Bom, com esse dispositivo, eu vou subir. Ele garante a minha segurança em caso de queda, tem amortecedor de energia. Mas eu preciso me posicionar lá em cima. Então eu vou levar uma corda de posicionamento. No Brasil, o talabarte de posicionamento. Vamos lá. Pontos diferentes. Um passo, uma troca. Um passo, um passo, um passo, um passo, tudo isso. na linha de direita o quadril e agora na posição abraçando o braço lembrando mais uma vez quando eu utilizo uma corda de progressão e depois uma corda de posição eu não guardo este atuamento ele permanece como meu picape, como meu sistema de segurança agora vamos voltar a linha de direita o que é importante aprender o antiquedas primeiro porque agora durante a manuseia se isso cair nas minhas mãos já está preso eu não corro o risco de perder material minha linha de direita está presa agora sim quando minha linha de direita está presa retiro a linha de direita está presa retiro a linha de direita está presa a linha de direita está presa retiro a linha de direita está presa Se eu cair, o sistema já está em pleno funcionamento. Chegando aqui embaixo, para facilitar o acesso do próximo trabalhador, eu pego o restante da corda e faço um nó aqui embaixo. Pode ser qualquer nó, eu vou fazer o nó fiel. Ô Davidson, você falou que não precisa fazer nó, que é para quem é leigo. Então pessoal, esse nó é só para facilitar o trabalho. Ele não é um nó de segurança. Deixa eu retirar esse equipamento. Por que eu deixei esse nó aqui embaixo? Porque agora para subir, conecto o meu anti-quedas, o braço por baixo dele e ele me acompanha. No caso de queda, já estou com um bom posicionamento. Então, se a corda não estivesse presa ali embaixo, o anti-quedas também acompanharia. Por isso que é importante eu fazer um nó e prender a parte de baixo da linha de vida. E é isso pessoal. Para simplificar o trabalho das pessoas que tenham menos conhecimento no trabalho em altura, o Ergo Grip Rescue da Scalotec. Muito obrigado.